Você, quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Olá! Pelo visto, mais um probleminha de matemática viralizou nesse final de semana nas redes sociais e por coincidência, junto com uma outra matéria que trata exatamente aí da deficiência que o brasileiro tem, o brasileiro adulto, com mais de 25 anos, tem muita deficiência aí na matemática básica e aí esse tipo de problema aí, quando eu vejo viralizando, porque a galera não sabe resolver de jeito nenhum ou porque dá polêmica de alguma maneira, e aí isso corrobora exatamente o resultado dessa pesquisa. Vai estar aí na descrição do vídeo, vai ter o link para a pesquisa bonitinho. Então, é o seguinte, você quer saber como é que resolve esse problema aí que bugou a cabeça de muita gente? Então, vem comigo! Ora, aqui é o seguinte, primeiramente nós temos três quadrados multiplicados entre si, que dá igual a 27, três quadrados iguais. Então, ali eu vou encarar aqueles quadrados, as figuras geométricas todas ali, como números. Então, quadrado vezes quadrado vezes quadrado é igual a 27. Então, qual é o número que multiplicado por ele próprio três vezes dá 27, é o próprio 3. Até aí, eu acho que não teve muita dificuldade das pessoas. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 de novo dá igual a 27, é ou não é? Então, aqui as pessoas chegaram corretamente que é igual a 3 esse quadrado. O fato do quadrado ser igual a 3, eu já me deduz aqui, eu já chego à conclusão que aqui também é 3, beleza? Então, aqui também é 3 e aqui também é 3. Tranquilinho, né? Muito fácil, muito simples. Agora, aqui já começou a bugar o cérebro das pessoas, né? Aqui é o seguinte, teve gente fazendo assim, 24 dividido por 3 dá 8. Aí a pessoa pegou aqui, 8 dividido por 3, que aí deu 2,6666, está errado. Não é assim que faz, beleza? Aqui é o seguinte, como eu tenho uma multiplicação de números iguais, 3 números iguais, que é o triângulo aqui no caso, que vai ter que dar igual a 8, por que 8? Porque 8 vezes 3 é o que dá 24, beleza? 24 dividido por 3 dá 8, até aí, beleza. E o que eu tenho que fazer agora é pegar esse número aqui, que vai estar elevado ao cubo, e então extrair a raiz cúbica de 8 para saber o valor desse triângulo. Ou então, eu deduzo, né? Qual é o número que multiplicado 3 vezes dá 8? É o 2, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então aqui, o triângulo vale 2, certo? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 de novo dá 8, vezes 3, 24, tranquilo, é ou não é? Então, se eu cheguei à conclusão que o triângulo vale 2, aqui eu já posso colocar o 2, e aqui também eu posso colocar o 2, belezinha até aí, né? Agora só falta descobrir, então, o valor do círculo. E aí também é tranquilo, olha só, 3 vezes 2 dá 6, então até aqui, né? Esse vezes esse dá 6, e aí 6 vezes quanto dá 96? 6 vezes 16, como é que eu sei isso? Porque 6 vezes 10 dá 60, e 96 é 60 mais 36. 36 não é 6 vezes 6? Então, 6 vezes 10 mais 6 vezes 6 é o que dá 96, logo, é 6 vezes 16, tranquilo? E aí, qual é o número multiplicado por ele próprio aqui, né? Vai dar igual a 16, é o 4, beleza? Então, esse círculo aqui vale 4 no final das contas, tranquilo? Agora sim, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4, 24, e 24 vezes 4, 20 vezes 4, 80, 4 vezes 4, 16, vai dar exatamente ali o 96, beleza? Então, aqui também vale 4. Agora, essa parte final aqui também buga o cérebro das pessoas quando não deveria. Aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação, porém, eu não posso resolver, deixa eu trocar a cor aqui, eu não posso resolver na ordem que aparece, né? Fazer 4 mais 3 que dá 7, e 7 vezes 2 que dá 14. Não posso fazer assim. Existe a ordem das operações. Primeiro eu tenho que efetuar ali a multiplicação, beleza? Então, como eu primeiro tenho que fazer a multiplicação, eu tenho que fazer ali o 3 vezes 2 primeiro. 3 vezes 2 aqui dá 6, e 6 mais 4, certo? Aqui, 4 mais isso daqui, isso daqui deu 6, 4 mais 6 vai dar então igual a 10. A resposta final aqui é 10. Agora, por que eu tenho que fazer a primeira multiplicação? Perceba, perceba aqui o seguinte, eu tenho 4 mais 3 vezes 2, tranquilo? 3 vezes 2, você concorda comigo? Que é o 2 somado com ele próprio 3 vezes, é ou não é? Ou o 3 somado com ele próprio 2 vezes, tanto faz. Então, aqui é a mesma coisa que 4 mais 2 mais 2 mais 2, beleza? Tranquilo. Então, agora, se eu somar tudo isso daí, você vai ver que vai dar exatamente igual a 10, não vai dar 14 nunca, beleza? Então, primeiro eu tenho que efetuar ali a multiplicação, e dessa forma a gente chega à resposta correta, que é 10. Então, esse tipo de problema não deveria causar polêmica, todo mundo deveria saber, conseguir chegar à resposta final, porque é um problema básico de matemática. Se você teve dificuldade para resolver esse tipo de problema aí, esse quebra-cabeça, então você tem que estudar um pouquinho mais de matemática. Tranquilo? Então, espero ter salado a sua dúvida, aqui com o professor Rafael Procopa de Matemática Rio, e vamos juntos, você não está sozinho, eu estou contigo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.